Fala, galera! Antes do vídeo começar, uma alerta. Coloque um pano debaixo do seu celular, debaixo do seu PC, da sua Smart TV. Proteja o seu aparelho, porque nesse vídeo vai rolar cinco filmes indonésios onde o sangue escorre com gosto. Vem comigo que está começando o horror-pédio. Não é de hoje que a Indonésia investe em produções de terror. O gênero é bastante apreciado por lá. Eles adoram obras com temáticas sobrenaturais, sobre fantasmas, espíritos vingativos, maldições, inspiradas no sincretismo religioso do seu país. Com o advento do streaming, o terror indonésio passou a ganhar força mundo afora, à medida que os seus realizadores foram entendendo que, para conquistar o mercado internacional, seria necessário acrescentar à sua fórmula dois elementos que o Ocidente adora, violência e sangue. Inaugurando a lista, em quinto lugar, Pengabdi Setem, Os Escravos de Satanás, refilmagem de um terror indonésio de 1982. Dirigido por Djoko Anwar, cineasta referência no gênero naquele país, o longa conta a história de Ina, jovem de vinte e poucos anos, que abandona os estudos para cuidar dos seus três irmãos, depois que uma doença misteriosa debilita sua mãe e a leva à morte. Após o funeral, uma série de eventos sobrenaturais começam a acontecer na casa, levando a família a crer que a entidade responsável por esse panavuê seja a matriarca recém-falecida. Eu dei uma conferida no original para comparar com esse remake e pude perceber que o Djoko Anwar modificou bastante a história, no intuito de torná-la palatável para públicos de outros países, sobretudo do Ocidente. Mesmo com esse cuidado do diretor barra roteirista, algumas coisas aqui, principalmente no que diz respeito à religião e cultura local, situações que para eles indonésios devem ser coisa de outro mundo, para a gente acaba rendendo risos involuntários. Ainda que essas passagens afetem um pouco o ritmo do longa, Os Escravos de Satanás conseguem ser mais assustador do que muito terror hollywoodiano. Na quarta posição, vou entregar uma dobradinha, Fortuna Maldita e Fortuna Maldita 2. A trama acompanha Alf, jovem solitária, cujo pai está internado no hospital por conta de uma doença misteriosa. No passado, o homem fez um pacto com o Capiroto, trocou sua alma por bens materiais e agora o mão peluda está cobrando a dívida. A família, que já foi abastada, está completamente falida. Então, Alf e seus irmãos e sua madrasta decidem visitar uma cabana no meio do nada, um lugar que o patriarca costumava frequentar, para ver se encontram algum objeto de valor. Ao chegar lá, passarão por vários apuros, com direito a possessões e muito derramamento de sangue. Pela sinopse, já deu para você perceber que a obra usa como referência o Evil Dead do Sam Raimi. O clima trash, inclusive, é o mesmo. A sequência vai pelo mesmo caminho, com a Alf sendo sequestrada por um grupo que deseja se livrar de um fantasma. No passado, eles foram abusados pelo diretor do orfanato onde viviam e agora estão convencidos que o homem retornou dos mortos para assombrá-los. Como toda continuação que se preze, tudo aqui é maior e mais exagerado que no filme anterior. Nem tudo funciona. Tanto o primeiro quanto o segundo filme são prejudicados por efeitos digitais, pelo CGI. Tem uma cena aqui, outra a colar. Mas no cômputo final, a experiência é positiva. A franquia Fortuna Maldita fez bastante sucesso na Indonésia, tanto que um terceiro longa-metragem já está a caminho, com o lançamento agendado para o final de 2022. Chegando em terceiro, Macabre. Longa-metragem de estreia dos Mo Brothers, como são conhecidos o Timothy Arianto e o Kimo Stambuel, cineastas cultuados na Indonésia, sinônimo de obras ultra-violentas e sanguinárias. Macabre bebe em vários slashes ocidentais, sobretudo Texas Chainsaw Massacre, o massacre da serra elétrica. Inclusive, no filme, temos várias cenas com uma serra elétrica. Digo, com uma motosserra. Na trama, um grupo de amigos decide dar carona a uma garota misteriosa que alega ter sido assaltada. Ao chegar à residência da moça, a mãe da jovem convida o grupo para jantar em retribuição ao favor que fizeram. E esse jantar será inesquecível para todos eles. Macabre é extremamente violento. Em termos de sanguinolência, consegue rivalizar com Fome Animal, do Peter Jackson, e Primutus, do alemão Olaf Ittenbach. Duas obras que eu já comentei aqui no canal, onde a quantidade de sangue derramado é muita, é absurda. Então você já tem aí uma noção do que lhe aguarda aqui. Os irmãos Moe não poupam na violência gráfica, brindando o público com desmembramentos, esquartejamentos, decapitação e até cenas de canibalismo. No segundo lugar do pódio, Impet Gore. Premiadíssimo longa-metragem do Joko Anwar. A trama acompanha Maya, jovem que após sobreviver a um ataque de um homem misterioso, decide voltar ao pequeno vilarejo no interior do país, onde ela passou sua infância, não só para entender o motivo que levou aquele estranho sujeito a tentar matá-la, o cara dizia conhecer bastante sobre o passado da garota, mas também para reivindicar a posse de um imóvel que pertenceu a seus pais. Ao chegar a tal vila, a recepção é a mais fria possível. Os moradores olham desconfiados para Maya e também para Dini, sua melhor amiga, que a acompanha nessa jornada. À medida que as duas mulheres tentam interagir com os nativos, forças obscuras começam a espreitá-las. Maldições, pactos demoníacos, fantasmas e rituais religiosos fazem parte do cardápio de Impet Gore. Nem tudo funciona a contento. Assim como outras obras citadas nessa lista, algumas situações não provocam, não causam o efeito desejado por conta da barreira cultural. Mas isso não é demérito para o longa-metragem, que tem bom ritmo, cenas escabrosas e um gore caprichado, realizado com efeitos práticos pouquíssimo CGI. E na primeiríssima colocação, Killers Assassinos, co-produção da Indonésia com o Japão, também dirigida pelos Moe Brothers. A trama é dividida em duas histórias paralelas, que rolam em cada um desses países, mas que em determinado momento, claro, vão se encontrar. Na Indonésia, acompanhamos o drama do jornalista depressivo chamado Bayu, que mata dois assaltantes em legítima defesa durante um assalto, grava as imagens em seu celular e depois decide compartilhá-las na web. No Japão, seguimos Namura, um psicopata frio e calculista que ataca as mulheres de Tóquio, filma tudo, faz lá os seus snuff movies e também publica na internet. Essas duas figuras começam a se comunicar e criam um estranho e macabro laço de amizade. Killers é violento pra cacete. Não derrama a mesma quantidade de sangue que Macabre, o primeiro longa-metragem dos Moe Brothers, mas tem lá os seus momentos de extrema brutalidade. Isso sem falar que os dilemas morais que são discutidos nas entrelinhas geram situações tão ou mais intensas do que a própria violência gráfica. Um thriller tenso, perturbador, com boas atuações e muitas reviravoltas. E aí, gostou da lista? Já conhecia? Já tinha assistido esses filmes? Você concorda comigo que a barreira cultural às vezes atrapalha essas produções indonésias? Atrapalha no sentido de sabotar as tentativas de meter medo? Escreva sua opinião nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas redes sociais pra você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!